Efeitos sonoros Caso quiser me contratar, o número é 4002-8922 Atendendo aí pedido do querido John Talibã Oficial L, é um belo nome aí Tá com uma foto aí de uma galinha, uma bela galinha Que eu acho que é do filme Tá Dando Onda Que é onde tem essa bela galinha que parece que ela é drogada Se conseguir, ensina como instalar Crash Twinsanity Ou Crash of the Titans São de PS2, ouvi dizer que precisa de emulador de PS2 E eu não sei como configurar essas bodegas Um abraço aí irmão, mais um inscrito Valeu aí irmão, um abração aí pra você também Então vamos lá, vai tá aí na descrição dois links Vai ser o seguinte, presta atenção O primeiro link aí na descrição vai ser do emulador Com a configuração baixa A jogabilidade vai travar nada ou travar menos E talvez mude um pouquinho na qualidade do vídeo Tipo, fica um pouquinho baixa Ou seja, você vai jogar melhor, só que Talvez um pouquinho baixa Mas é quase imperceptível Imperceptível Imper... Imperceptível É, é que não pode perceber É isso aí, imperceptível Quase nem dá pra perceber a mudança Mas dá pra jogar melhor Que é o que eu recomendo você baixar É ótimo E tem aqui caso você quiser a configuração alta Tipo, a qualidade de vídeo vai tá boa, legal E caso o seu computador for fora também Vai tá jogabilidade boa Mas caso não for Fudeu Eu recomendo baixar o primeiro E é o seguinte, a instalação é ultra de boa Fácil, easy Você vai fazer o seguinte Vamos supor que você baixou aqui A configuração baixa Aqui ó Vai vir nesse arquivo aqui O enra Abre ele Dentro dele vai vir esse arquivo aqui ó PCSX2 Que é o emulador Vai vir essa pastinha aqui Você vai extrair ela aí Pode ser pra sua área de trabalho Eu só vou mover aqui Enviar pra minha área de trabalho Já foi aqui ó Vai vir essa pastinha aqui E dentro dessa pasta aqui Vai vir o emulador E já tá instalado É isso Acabou Caralho, cuzão Pra você abrir o emulador Você vai vir nesse aplicativo aqui Nesse ícone aqui ó Nesse objeto Dá dois cliques aí E tá aberto o emulador Olha que alegria Olha só que alegria Que ele já vem todo preparado aí ó Já vem com as BIOS aí Que as BIOS aí Que tem que colocar e tal Pra não travar alguma coisa assim Eu sei que precisa de Você pode fazer o seguinte Se você vir aqui ó No seu disco local E você costuma instalar os jogos No arquivo de programa Ou aqui em game Você abre aqui por exemplo A game Bota aqui do lado Pega essa pastinha aqui ó E envia pra cá E pronto ó Foi aí E é isso É como se você tivesse instalado o jogo Só que de uma forma rápida Aí você pode vir aqui No aplicativo aqui ó Botão direito Enviar para Área de trabalho Pra você criar um atalho lá E pronto Instalou Tá instalado É isso Acabou Você pode deixar isso aqui no canto Agora Eu vou deixar aí o site na descrição Que vai ser pra você baixar Os jogos do PS2 aí Do Playstation 2 Que é aquele que Antigão aí Que a gente jogava Que vai dar uma nostalgia do caramba Agora Que a gente vai porra Aí eu vou deixar aí O link na descrição Que vai ser de um site aí Pra mim é o melhor site De baixar jogos de PS2 Que é esse aqui ó Games Torrents Que ele vai vir aí Em espanhol Aqui ó Buscar de ego Você vem aqui em selecionar o idioma E você vem aqui em português aí Se eu colocar português Vai ficar todo português aí Aí aqui cara É o melhor site pra mim De baixar jogos Porque olha isso Tem todas Tem todas Tem uma cacetada Tem uma cacetada Aqui ó Tem mais páginas aqui ainda Tem muita página Você não tem noção Tem quantos Olha aqui ó Tem tantos jogos Você viu ó Tem PS 2012 Pra você ver o tão antigo Vai bater nostalgia Nostalgia Tem PS do M12 FIFA 13 Você pode jogar tudo Todos aí ó Se eu pesquisar Aqui ó Aí você vem aqui na segunda página Tem PS até 2010 Tem até jogo da Hello Kitty Irmão Esse jogo aqui eu jogava também Não sei por que Ben 10 ataques Era legal Era maneiro Mas depois eu parei de jogar Depois que eu não consegui na primeira fase Tem vários outros aí Que você vai dar uma nostalgia Da sua infância aí Incrível Aí você pode ir procurando aí Ou você pode vir aqui E pesquisar de ego Por exemplo O John Talibana lá Ele pediu o jogo do Crash Aqui ó Crash Crash Você escreve Crash Aí dá um Enter aí E vai procurar aqui ó Ele vai mostrar o jogo do Crash Que tem pra computador Jogo de PSP E jogos pra PS2 Que é aqui Que é onde a gente vai mexer O que ele pediu Foi aquele Crash Tourist in Town E Crash of the Tide E pra achar o jogo dele Eu vou ter que colocar aqui em inglês Porque senão eles traduziram Porque senão eles vão traduzir O nome do jogo aí E não vai achar Aqui ó Crash of the Tide Que é o que ele pediu aí E também tem um Crash Cadê o O Tso Aqui ó Aqui ó Esse aqui é o Crash Tide Aí você dá um cliquezinho aqui ó Por exemplo Eu vou baixar aqui o Crash of the Tide Esse aqui ó Vai abrir aqui esse site aqui ó Do jogo Do download Crash of the Tide Ó aí aqui ó Crash Crash Você vem aqui pra baixo aqui ó Você vem aqui pra baixo E vem aqui ó Download Torrent Nesse botão aqui Aqui tem um trailerzinho do jogo Se você quiser ver Você vem aqui em Download Torrent Dá um clique E já começou aqui a baixar Já baixou Você vai apenas abrir aí no Torrent Aí vai abrir aqui no Torrent Vai vir todos esses arquivos aí Você deixa tudo marcadinho aí certinho Eu recomendo você vir aqui ó Nesse três pontinho aqui do Torrent E escolher uma pasta aí Porque senão vai ficar tudo isso aqui embaralhado Na sua área de trabalho Ou em algum local aí Vai ficar muito embaralhado Aí pra não ficar assim Você coloca dentro de uma pasta Aí depois vem aqui e dá um OK Depois de você ter baixado Vai vir esses todos os arquivos Esse aqui ó Esse tanto de arquivo aqui Você vai vir nesse aqui ó O In-Ra Você pode abrir ele aqui Dentro do arquivo In-Ra Vai vir esse Esse arquivo aqui ó Esse arquivo ISO Que se você tiver o Diamond Toys aí Vai tá com o símbolo do Diamond Toys E se você não tiver Vai tá com outro símbolo Ou pode até tá com o símbolo do In-Ra Mas é o arquivo que tiver dentro aqui Você vai pegar ele E trazer pra cá Praia de trabalho Ou pra qualquer lugar Mas tem que saber Onde você tá levando hein Foi aqui ó Já foi esse arquivo aqui Vai chamar RUM-SCOT É um tipo de arquivo ISO Tem que ser importante isso Tem que ser um arquivo ISO Pode até tá com um ícone aí do In-Ra Mas vê se é um arquivo ISO Aí pronto Eu já sei que tá aqui na área de trabalho Você vai fazer o seguinte agora Você vai abrir o emulador Lembrando que esse emulador aqui É aquele com a configuração baixa Ou seja Se eu vir aqui em configuração E aqui em vídeo E vir aqui em configuração Um baixo aí Um baixo legal Mas se você quiser configurar aí Também você pode configurar E tem aqui também Configuração do controle Pra você configurar as suas teclas Aqui tem o Pad 1 Que vai ser tipo o controle 1 Também tem como jogar pra 2 É muito legal, maneiro E aqui eu configurei de um jeitinho aqui ó Vê se vocês vão gostar aí Caso vocês quisessem Também vocês podem vir aqui ó Selecionar tudo aí E dar um delete E configurar do jeito que vocês quiserem Eu configurei pra aquele botão Que tá aparecendo aí na tela Do controle ser o WSD O Start ser o Enter E os outros botões aí do X Bolinha enquadrada Ser tipo o G O H, U, F Perto aí pra você Não ficar perdido Aí você dá uma olhada aí Se você não gostar Você muda Agora pra você selecionar o jogo Você vai vir aqui ó Em CD, V, D Ou CD, V Dá um clique aí Vê se aqui tá marcado o ISO Tem que tá aqui marcado o ISO Você vem aqui em seleção de ISO Você vem aqui em procurar E como o meu tá aqui na área de trabalho Tá aqui ele ó John R. Scott R. Scott É esse arquivo aqui Esse arquivo ISO Você vai selecionar ele aí Dá um abrir Depois aí ó Vê se tá marcadinho aqui ó Vê se aqui tá com pontinho aqui Já tá marcadinho Agora é só você vir aqui em sistema Carregar ISO rápido ou completo Completo é pra você ver Aquela aberturinhazinha lá legal E rápido é logo pra entrar no jogo Que aí vocês também Pode ir também Eu acho que é isso Eu não sei Vamos ver Então vou apertar aqui agora Pra entrar no jogo Crash of the Titans Beleza Entrou aqui no jogo Do Crash of the Titans Uma coisa normal aí Do emulador Que pode dar umas travadinhas no som Que é meio que o som meio travando assim Ó umas patinhas Aparecendo do nada na tela Aí pronto ó Tamo aqui no jogo Crash of the Titans É um jogo aí bem antigo na real Só que aí como o mano aí pediu Tô trazendo aqui pra vocês Ó tem aqui New Game Lowered Game Options Aí você vem aqui New Game Aí você tem que colocar o nome aí Eu vou colocar qualquer nome mesmo Você aperta a bolinha aí Onde você configurou Aí o nível aqui Eu vou colocar normal Beleza Já carregou aqui ó Agora eu tô controlando aqui o Crash Olha só que maneiro Ele também ataca Pera aí Deixa eu ver com o botão Eita pulei Ih o cara tá congelado Deixa eu ver com o botão aqui Ah é Eu configurei pra ser o F Você tem como bater aí no cara Espancar Mas você não vai ter como quebrar né Porque ele aí tem que descongelar Aí é isso O jogo já tá aí Instaladinho O emulador também Você pode instalar vários jogos Naquele site lá É só baixar o arquivo ISO Selecionar o ISO lá E acabou Você vai ter uma bela nostalgia aí Da sua infância Do PS2 Do Yu de Playstation 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 Então é isso Agora se divirta aí no seu joguinho Tchau Tchau